Meninas, dica rápida para quem não tem armador em casa, quer colocar e não pode furar a parede. Furar que eu digo sempre, puxar aquele buraco, colocar o armador e chumbar o armador. Não pode, porque os blocos é de cimento. Aí a solução é armador com bucho parafuso. Mas o ideal é colocar esse armador naquelas paredes que é de concreto, viu? Porque aí o armador fica seguro, não pode naquele tijolo que é furado. Ou madeira, se a casa lá for de madeira, tiver uma coluna de madeira, aí você pode colocar esse armador. Ou naqueles apartamentos onde os tijolos é bloco, bloco de concreto. E aí vai ficar seguro, fura com um tesouro, que chamam, né? Ou a furadeira, coloca as buchinhas, os parafusos, a costa e está pronto para armar sua rede. Armador de parafusar, com bucho e parafuso. Resolva seu problema e vai dar um balanço na sua rede. Então essas dicas que os clientes vêm procurar, aí a gente informa, né? Ensina como é que faz. Aí eu fico, olha, uma dica boa para ensinar o povo de casa, que às vezes quer resolver seu problema e não consegue. Beijo, sabe? Tchau. Tchau.